Eu não quero que você entre na minha sala, pelo menos enquanto não for convidada. César. Não está vendo que eu estou trabalhando? Você não tem o direito de fazer isso comigo, de me desrespeitar. Você entrou no meu carro, roubou as fotos que estavam lá pra copiar e depois pra me chantagear. Ainda teve coragem de me falar em ética, como é que eu posso respeitar você? Não foi isso, por favor, entenda. Eu peguei as suas fotos, copiei, sim, mas foi um gesto bobo, idiota mesmo. Eu fui até o seu carro pegar o parecer médico que você ficou de me dar. A secretária me deu a chave, me falou pra pegar no seu carro. Eu vi o envelope, olhei as fotos e... Boba. Boba mesmo, copiei. De ciúmes, de raiva. E quis usar as fotos pra me chantagear. Não, eu quis impedir que você fosse prejudicada. Não é verdade! Juro! Era pra impedir você de passar por um escândalo, um processo no conselho. Você quis me assustar. Você quis me afastar do meu trabalho, aproveitar-se da situação pra se promover. Você não podia correr o risco, César. A Luciana vai saber mais cedo ou mais tarde do seu caso com a Helena. E aí, como é que ia ficar a sua vida, o seu trabalho, se o pai dela morre nas suas mãos? Ninguém ia acreditar nas suas boas intenções. Era um risco. O conselho podia não te julgar, mas é a opinião pública, já pensou? Ele é pai da Luciana e marido da Helena. São duas mulheres envolvidas com você. E essa é um escândalo. Eu não me importo de correr riscos. Eu não me importo com opinião pública, nem de ferir um código de ética, se isso for necessário pra salvar uma vida. Mas eu tava ali com você. Você não está preparada pra fazer uma cirurgia de tal porte. Com você ele corria um risco infinitamente maior. Seria muito mais fácil morrer nas suas mãos do que nas minhas. Eu era, nessa clínica, naquele momento, a única pessoa que podia, que tinha possibilidades de salvá-lo. E repito, pra salvar uma vida, as favas com a ética, com as conveniências, com o diabo que te carregue. César, por favor, me escuta. Eu amo você. Eu sempre amei. Eu sempre amei você. E eu vou continuar falando... Eu não quero saber do seu amor. Eu tive uma amostra, hoje cedo, do que você é capaz de fazer. Por isso que você chama amor. Eu sempre te amei. Eu fui trocada por outra. Humilhada. E mesmo assim, eu continuei te amando. César, por favor, me perdoe. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, Alves. Uma palavra é minha, Onofre, e você estará fora dessa clínica. Toda a área de neurocirurgia está subordinada a mim, você sabe disso muito bem. Aqui nessa clínica, só se contrata quem eu aprovo. Só se despede quem eu mando despedir. Isso é uma ameaça? É uma constatação. Você está querendo me chantagear também? Você está me dizendo que se eu contar o que eu sei sobre você e a Helena, se eu mostrar a coleção de fotos, se eu entregar você pra todo mundo, você me despede? Faz o que você quiser com o que você sabe e com as fotos que você roubou. Eu me reservo o direito de fazer com o seu cargo o que eu achar melhor. Ter uma amante, duas amantes, três. Não impede que eu seja quem eu sou. A minha vida pessoal não se mistura com a minha vida profissional. Eu acho mesmo que eu sou fiel apenas à minha profissão. Agora sai fora daqui. E não tente cruzar o meu caminho novamente, senão eu esmago você. Fora daqui. Você não pode fazer isso comigo! Me desrespeitar, você não tem o direito! Eu ocupo meu cargo por minha capacidade, não por favor seu ou de qualquer outra pessoa! Eu desejo respeito! Sai daqui, Laura! Sai daqui, eu já mandei! Eu vou lhe fazer o favor de esquecer esse dia! Fora! E não volte sem ser convidada! Fora! E não volte sem festa!